Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Meus amigos de TAPS, eu gostaria de fazer uma mensagem ao povo tapense. Eu estou encaminhando ao PMDB, ao MDB e à Justiça Eleitoral a minha desfiliação do MDB. Porque a minha vida toda, como eu falei nessa eleição, no segundo turno eu estou apoiando o candidato Haddad. E é uma vergonha o MDB que combateu a ditadura militar no Rio Grande do Sul, seu governador Ivo Sartori, apoiando o Bolsonaro. Eu sinto uma vergonha. Eu em 2016 fui para o MDB, fiz 2.814 votos a prefeito. Quando o MDB na eleição passada fez em TAPS apenas 500 votos. A eleição anterior foi um fiasco. Fez 2.814, fez dois vereadores, três a coligação. Mas é, como diz o ditado, é melhor andar só do que mal acompanhado. Um partido que esse governador desastroso. Porque eu já tinha vergonha do governo Sartori, que foi o pior governador do Rio Grande. Porque foi um governador descarado que parcela o salário do funcionário e eu nunca aceitei isso. E eu fui ao MDB, porque tinha uma luta, o MDB nacional, tinha uma luta pela democracia. E agora, junto com o Bolsonaro, meu primeiro ato é desfiliação. Vou ficar sem partido e, em breve, vou consultar o nosso grupo político para ver aonde nós filiamos. O meu compromisso, eu disse uma vez, é com o povo de TAPS. Eu não tenho compromisso com os mais ricos e com as elites. E eu disse e repito claramente. Eu estou ao lado de Lula, ao lado de Haddad, ao lado do povo brasileiro. Não aceito o Bolsonaro. E o governador Sartori vai perder as eleições. Vai perder por falta de vergonha. A estar ao lado de Jair Bolsonaro. Então, muito obrigado. Vamos em frente.